Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig, o farol do avô coelho. A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão. Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny, mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho. E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba, muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo, Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário, apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor! Bom, tem o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor! Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu. O mar e o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol. Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje. Só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchauzinho, Ovo Coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata. Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês! Agora, onde está o George? O vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão. George esperto! Agora temos que ir para casa antes que fique escuro. Ah, está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa. O vovô coelho está pronto para dormir. Ah, meu novo livro, Como Funciona um Farol. Capítulo 1. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe. Viva! Viva! Está chegando o nevo rio. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa. O vovô coelho está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa! Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata. E nós fomos ao farol. O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O vovô coelho cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não. Obrigado. Sim, por favor. Eu ia bem cedo. Mas estava lá. E também no céu. Mar no céu, mar no céu, mar no céu, mar no céu, mar no céu. E aí E aí Obrigado.